Mas de amanhã só, sua proteção ia se caminhar Mas de amanhã só, sua proteção ia se caminhar Lembrando que a gente jamais poderia estar aqui hoje Sem saudar as grandes nações que tem permissão para fazer isso Em Recife, Pernambuco, quem tiver por lá, passar por lá Não deixem de conhecer a tradição nacional Não deixem, vale a pena Maracatu nação é comunidade Verde é da mata, flecha é da caça Maracatu verde e branco chegou Com a força do meu pai Oxóssi, salve os caboclos, o que arou Com a força do meu pai Oxóssi, salve os caboclos, o que arou Verde é da mata, flecha é da caça Maracatu verde e branco chegou Maracatu verde e branco chegou Com a força do meu pai Oxóssi, salve os caboclos, o que arou Verde é da mata, flecha é da caça Maracatu verde e branco chegou É o cara a caixa no arraso, sustentou os caboclos, o que arou É o cara a caixa no arraso, sustentou os caboclos, o que arou Verde é da mata, flecha é da caça Maracatu verde e branco chegou Com a força do meu pai Oxóssi, salve os caboclos, o que arou Boa força do meu pai Oxóssi, salve os caboclos, o que arou Ele é da mata, flecha é na caça, maracato verde branco chegou É o caracate, a rua arrasa, sustentou e ligado do povo, o que arou Boa força do meu pai Oxóssi, salve os caboclos, o que arou Boa força do meu pai Oxóssi, salve os caboclos, o que arou Ele é da mata, flecha é na caça, maracato verde branco chegou É o caracate, a rua arrasa, sustentou e ligado do povo, o que arou É o caracate, a rua arrasa, sustentou e ligado do povo, o que arou Ele é da mata, flecha é na caça, maracato verde branco chegou Boa força do meu pai Oxóssi, salve os caboclos, o que arou Com a força do Campaio Xó, se sabe os cabocos do que aru Com a força do Campaio Xó, se sabe os cabocos do que aru Com a força do Campaio Xó, se sabe os cabocos do que aru A força do que é a força, o que está bom, o que é a guerra Quem é da mata, a frente era a casa, a maracata, o verde e o branco chegou